Eu pude ver, in loco, o grande desafio que está sendo hoje aquele país e a grave crise humanitária que está acontecendo lá. Então, são pessoas que estão passando fome realmente. Você vai indo para o mercado, mercado fechado, você vê prateleiras vazias, você vê pessoas sem acesso a dinheiro, a trabalho, a renda, você vê pessoas definhando, hospitais onde os médicos estão apavorados, dizendo que não tem antibiótico, não tem remédio. Eu fui em asilos onde eu vi velhinhos morrendo. E o fato dos venezuelanos estarem indo buscar ajuda humanitária em outros países não é questão de buscar uma vida melhor, é questão de sobrevivência. Eu acho que o momento nos convida a todos nós, enquanto humanidade, enquanto seres humanos, a sermos humanos. Esse é o ponto fundamental, a sermos humanos. A gente vive hoje num momento, numa encruzilhada. Que ser humano você quer ser? Ou você quer ser um ser humano que constrói as pontes, que abre as fronteiras, e não só as fronteiras físicas, mas que abre a fronteira do teu egoísmo? Abre as fronteiras do teu coração? Então, hoje a gente tem esses dois movimentos. De um lado, pessoas que querem fechar as fronteiras, já fecharam a fronteira do coração. E agora querem fechar a possibilidade de acolhimento. Mas a gente tem uma outra frente também riquíssima, maravilhosa, encantadora, humana, que realmente tem tudo a ver com o que é humano. Que é justamente esse momento que a gente está acolhendo. E a gente lançou essa campanha Brasil Coração que Acolhe, que está sendo de forma extraordinária. Você vê famílias se reunindo, você vê grupos religiosos se organizando, pessoas que não se conheciam se juntando em prol de outras pessoas que ele nunca viu, mas não importa se você nunca viu. É teu irmão. Então, antes de você ser brasileiro, antes de nós sermos venezuelanos, africanos, nós somos irmãos. É muito interessante isso porque a grande parcela da humanidade se diz acreditar em Deus. E que nós fomos criados por Deus. Se todos nós fomos criados por Deus, então, em tese, todos nós somos irmãos. Então, antes de sermos, como eu disse, brasileiros, venezuelanos, católicos, evangélicos, negro ou branco, nós somos irmãos. E nós estamos sendo chamados ao exercício dessa humanidade. Nós temos esses dois sentimentos. Tristeza por aquele que fecha tua alma, teu país, teu coração ao ser humano. E alegria porque a gente também vê despertar em milhares de corações, em nações, a força da solidariedade, a força da nossa humanidade. Atenção! 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 Legenda Adriana Zanotto